Preparado para fazer as compras de Páscoa? Confira 5 dicas do Inmetro. A embalagem deve informar de forma clara o peso líquido dos produtos, ou seja, desconsiderando brindes ou pacotes. Atenção para ovos que vêm com brindes dentro. Verifique a faixa etária recomendada e só compre se identificar o selo do Inmetro. Não se deixe levar pela numeração. O importante é o peso líquido informado na embalagem. Tenha cuidado com as embalagens dos ovos de Páscoa. Tiras, barbantes, grampos, sacos plásticos, cordões ou arames podem oferecer riscos para crianças pequenas. Aconteceu algum acidente envolvendo brinquedo ou brinde? Entre em contato com o Inmetro. E fique sempre atento às dicas compartilhadas em nosso site e redes sociais.